que existem sete estilos padrões de moda universais. E esses estilos, eles são divididos basicamente em estilos base e estilos complementares. Os estilos base, eles são três. O casual, o clássico e o contemporâneo. Sendo que o casual também pode ser dividido em dois estilos diferentes. O casual urbano e o casual esportivo. Já os estilos complementares, eles são divididos em quatro. São eles, estilo romântico, estilo sensual, estilo criativo e estilo dramático. Sendo que os dois primeiros, o romântico e o sensual, são colocados como estilos muito femininos. E os outros dois, criativo e dramático, são colocados como estilos de muita personalidade. Então, quando você conhece esses sete estilos, você vai conseguir, de uma certa forma, identificar qual é o estilo que se aproxima mais da sua personalidade, do seu estilo de vida, das suas prioridades. E assim, conhecendo o seu próprio estilo, você vai conseguir ter uma relação melhor com a moda. Você vai conseguir identificar as peças do seu guarda-roupa que mais combinam com você. Identificar quais dessas peças combinam umas com as outras. Ter mais facilidade na hora de comprar suas roupas. E construir, assim, um guarda-roupa mais versátil e mais funcional. Onde as roupas conversam entre si e você consegue ter roupas para todas as ocasiões. O ideal é que você consiga escolher três estilos para chamar de seus. Então, um estilo base e um ou dois estilos complementares. Tem uma crença aí no universo feminino de que você precisa se enquadrar somente em um estilo. Mas não é bem assim. O seu estilo, ele pode ter algumas variantes que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Vamos combinar que você não pode ter um estilo de roupa só no seu guarda-roupa para atender todas as demandas da sua vida pessoal. Dia a dia, festa, almoço social, evento, enfim. A gente precisa ter mais de um estilo de peças no nosso guarda-roupa para que eles possam transitar nessas diferentes ocasiões. A gente precisa ter mais de um estilo de peças no nosso guarda-roupa.